Oi pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao lugar mais gostoso de Jaú. Não, seja bem-vindo ao Emporio Mr. Beef, mas aqui onde eu estou não é decididamente o lugar mais gostoso. A não ser que você goze passar frio. Estamos a menos 4, 3, 4 graus de temperatura dentro da câmera, uma das câmaras frias aqui da Emporio Mr. Beef, que é onde ficam armazenados os produtos que são fabricados aqui. Olha quanta coisa para você levar para a sua casa. Todo tipo de hambúrguer, sabe aquele hambúrguer gostoso que você pede na sua lanchonete de preferência? Tenha certeza, ele sai aqui da Emporio Mr. Beef, fabricado pela Mr. Beef Alimentos. E não é só hambúrguer que tem aqui, tem bacon, tem muita coisa. Só que é o seguinte, está muito frio aqui dentro. E agora sim, no milagre da tecnologia, no milagre da internet, eu saio da câmera fria e volto da loja, cheio de promoção. E olha o seguinte, assim que acabar a live, já entra na página da Emporio Mr. Beef, tem muita promoção esse final de semana. Mas é um instantinho só, quer ver? Falei? Viva a tecnologia, agora sim, mais uma vez, boa tarde, ao vivo, 3h23. Quer saber das promoções? É só entrar no site, no Facebook da Emporio Mr. Beef ou no Instagram da Emporio Mr. Beef. Eu vou mostrar para você o que a partir de hoje à tarde você vai estar podendo concorrer já já. Mas preciso mostrar algumas novidades da Emporio Mr. Beef para você. Vem cá, Lucas, vamos mostrar a nova batata... Ah, tinha uma aqui, já levaram. Quer ver? Só chega aqui, Lucas, que eu vou mostrar para você essa nova batata que você encontra. Ela é extra fina, corte fino, na verdade. São 2,250 kg por R$19,69. Tem, claro, também a batata de 2kg que eu falo já. Mas olha outra novidade, lançamento aqui da Emporio Mr. Beef. São os anéis de cebola que você paga R$30, R$40, R$50 a porção, não é isso? Aqui 1,100 kg custa R$19,99. Você pode fazer na Air Fryer, pode fazer na frigideira, fique à vontade. Tem também o pacote de 2kg da batata palito normal, só R$14,90, 2kg. O menor preço do Brasil é na Emporio Mr. Beef. Fique à vontade para pedir pelo WhatsApp. Pode ligar, pode chamar você de Bauru. Alô, Bauru, entrega tudo no seu estabelecimento, viu? Chega tudo na sua casa, no conforto do seu lar, sem problema nenhum. É só pedir através dos telefones que estão aí na descrição do vídeo. Deixa eu falar de mussarela rapidinho, porque tem mussarela a partir de R$19,59. A peça, o quilo da peça aqui na Emporio Mr. Beef. Tem mussarela fatiada aqui na Emporio mesmo, R$22,99. Tem queijo prato fatiado e tem também o São Leopoldo, queijo mussarela São Leopoldo. Precisou de cheddar? Tem aqui por R$9,99, R$1,200 de cheddar para você. Tem tamanhos, tudo quanto é tipo de tamanho que você precisa para o seu dia a dia, para a sua pizzaria, para a sua lanchonete, para o seu restaurante. Tem presunto também fatiado e tem pontas. O que você faz com pontas? A minha mãe faz lasanha e fica uma delícia e é muito mais barato para você comprar. Agora você vai fazer lanche, tem também tudo pronto aqui. Falando em lanche, lanche combina com bacon. Bacon combina com o Emporio Mr. Beef, que fabrica tanto bacon em cubos, tem o bacon em fatia, tem o bacon também redondo. Que agora, sabe você pode dar aquela gourmetizada no seu x-tudo que você faz no fim de noite? Pois bem, tem todos os tipos de bacon aqui na Emporio Mr. Beef. Volto a dizer, pela página da Emporio Mr. Beef no Facebook e no Instagram, você fica sabendo de novidades que a gente às vezes não conta aqui, viu? É importante te dizer. Falando em lanche, olha essa linha que chegou aqui, ó. De maionese, cebola, cheddar e alho, só R$7,99. Mas também tem a linha Billy Jack, com cheddar, bacon, até molho chipote. Olha que legal, legal. E o molho verde também você encontra aqui. Aliás, eu vou pegar carrinho, porque tem muita coisa aqui que hoje, além de estar barato, eu estou precisando. E é novidade na Emporio Mr. Beef, como os anéis e cebola. Embalagem, para você que está abrindo, já abriu, tem a sua hamburgueria, você encontra aqui. Para chegar tudo bonitinho, para chegar no jeito para o seu cliente. Você que tem espetaria também, viu? Tem tudo aqui, desde a embalagem até o próprio espeto. Vamos falar, ó. Você que já hoje pode entrar, assim que acabar essa transmissão, na página da Emporio Mr. Beef no Facebook. Curta a página lá e participe do sorteio. Olha o que você pode ganhar de Dia das Mães da Emporio Mr. Beef. Olha que bonito. Inclusive, vem com o Emporio Mr. Beef aqui, tá vendo? Que bacana. É um porta-temperos. Na verdade, é um super porta-temperos sensacional, que você vai estar concorrendo. Entra mais tarde, ativa as notificações aí de publicação no Instagram, no Facebook da Emporio Mr. Beef. Para receber as novidades, mesmo porque eu já soube que esse final de semana, os produtos da Emporio Mr. Beef Deu a... Está todo mundo louco aqui, baixando os preços no final de semana. Promoções específicas para quinta, sexta e sábado. Lembrando, aqui a gente está mostrando que tem ketchup, tem chocolate, inclusive, para produtos doces. Tem... Olha que delícia esses palmitos. Meu Deus do céu. É só vir, é só comprar aí, ó. Tem promoção. Eu vi que estava na promoção também. O hambúrguer. Tem hambúrguer. Olha aqui, ó. Trinta e seis unidades, 56 gramas, 43,89. Quarenta unidades de 80 gramas, 69,54. Tem também... Deixa eu ver aqui desse lado. Que a gente já até mostrou. É... Quarenta e oito reais. O... Trinta e duas... São trinta e dois hambúrgueres e cem gramas, certo? E tem também, que eu esqueci de dizer, o Luca já mostrou a linguiça toscana por R$ 13,90. Tem farinha, tem gordura, tem óleo, tem tudo que você precisa, inclusive batata palha. Essa é outra que eu preciso pôr no carrinho. Porque já acabou, tá na hora de comprar outra aí, ó. Durou, hein? Dois, três meses. Durou. Batata palha, gold chips, 15,49. E eu tô falando que durou porque eu consumo pouco. E não tem esse negócio que ela estraga, não. É só fechar direitinho dentro da própria embalagem. Na minha casa durou pelo menos aí três meses. Negócio é o seguinte. Você sabe que aqui é tudo feito com qualidade, aqui é tudo feito, é... Produzido pra você com o maior carinho, pra que você tenha na sua casa ou no seu estabelecimento gastronômico os melhores produtos. E a Mr. Beef só vende também produtos... A Emporio Mr. Beef, além de vender os produtos da Mr. Beef, só vende também produtos de qualidade. Tanto que vocês estavam vendo aqui, brócolis, tem polenta, tem carne desfiada, carne seca desfiada, carne de costela desfiada, temperos e tudo mais. Então, pode vir, pode comprar sem preocupação nenhuma. Qualidade e preço baixo é na Emporio Mr. Beef. Porque são eles que produzem aquilo que você come quando você liga. Faça o seguinte. Venha pra Emporio Mr. Beef ou você, principalmente de Bauru, pode pedir no WhatsApp. Chega rapidinho. Tem até o kit feijoada aqui pra você, tá? Porque tem calabresa, tem paio e também tem feijão, farofa e até louro. Tem couve, tem, tem tudo isso. Ah, esqueci de falar. A mortadela tá na promoção, hein? A peça da mortadela tá na promoção. Aproveite, o Lucas tá aqui, ó. R$ 11,99 apenas. É o quilo da mortadela. Marba, inclusive. É uma das melhores mortadelas. Marba por R$ 11,99. Aproveite, ó. Só não vem quem gosta de jogar dinheiro fora. Porque quem gosta de qualidade, quem gosta de economia, vem na Emporio Mr. Beef aqui em Jaú. E você de Bauru, chama no WhatsApp. E você de Bauru, chama no WhatsApp. Obrigado.